Nos sábados de dezembro, as protagonistas serão elas e as suas circunstâncias. Será protagonista o amor e os seus efeitos secundários. E por que não, eles também serão protagonistas. Sábado 23 à noite, o Diário da Princesa. Você tenta viver por 15 anos pensando que você é uma pessoa e depois em 5 minutos você vê que você é uma princesa. E depois, o Diário da Princesa, noivado real. A Genobian disse que uma princesa deve se casar antes de que ela possa tomar o reino.